Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de Geometria Plana. E hoje a gente vai resolver mais um problema bem interessante, que a gente vai ter que usar bastante criatividade para chegar até a solução dele. Vou apresentar primeiro o problema para vocês, depois a gente faz aquela pausa tradicional, e aí eu volto com a resolução do problema e você pode conferir se o que você fez está correto. O problema é o seguinte, eu tenho um triângulo ABC, que é isósceles, AB é igual a AC, e tenho o ângulo do vértice medindo 100. O lado AB é prolongado de um segmento BD, de tal modo que o comprimento AD é igual ao comprimento BC, da base do triângulo isósceles. Com isso, eu criei esse triângulo BDC, e o que está sendo pedido é que você calcule o ângulo BCD, ou seja, esse ângulozinho aqui, que mede alfa. Bom, se você quiser dar uma pausa agora, você pode parar aí, tentar resolver um pouco, e você depois volta para conferir a solução do problema. Vamos tomar a resolução do nosso problema, e aí vamos tentar explorar um pouco a figura antes de começar a fazer qualquer coisa. E o negócio é o seguinte, normalmente em anunciado, principalmente em anunciados de competição, as informações são todas dadas fora da figura. Você tem tudo lá no enunciado, que é aquilo que eu falei, está escrito, na verdade, e essas informações estão lá no meio do enunciado. Essa distância entre as informações e a figura, acabam sendo ruins para a gente, para poder enxergar a propriedade. Então, uma fase importante da resolução de problemas, na hora de traçar a estratégia para resolver o problema, é você transportar essas informações que são importantes para a figura. E aí, com isso, a gente vai criar letras para tamanhos de segmento, vamos criar outras letras para ângulo e assim por diante, para ficar mais perto das informações e poder usar essas informações de maneira mais eficiente. Então, aqui, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser transportar a parte de ângulo. Então, eu sei, por exemplo, que o ângulo A aqui, esse ângulo, eu vou traçar agora aqui, eu sei que esse ângulo vale 100. 100 graus. Também é dito que o triângulo é isósceles. Se o triângulo é isósceles, se o triângulo ABC é isósceles, e aqui vale 100, como a soma dos ângulos internos dá 180, faltam 80 para distribuir entre esses dois ângulos. Como eles são iguais, cada um deles vai valer 40. Então, esse ângulo aqui vai ser um ângulo de 40 graus. E esse daqui vai ser um ângulo de 40 graus. Está bom? Quer dizer, acho que as informações que eu tenho sobre ângulo são essas. Eu consigo descobrir quanto vale esse ângulo aqui, se eu quiser, vale um ângulo de 140 graus, mas realmente ele não vai fazer parte da nossa solução. A gente pode deixar anotado aqui que esse ângulo é 140 graus, caso eu queira explorar melhor esse triângulo que ficou formado aqui embaixo. Ele é um ângulo de 140. Mas aí, como eu já sei o que eu vou fazer, minha estratégia já está armada, quer dizer, eu não devo usar. A parte linear, a parte dos comprimentos aqui, eu posso também, ao invés de ficar com AB igual a AC, eu posso chamar esse tamanho de Azinho, esse tamanho que vai ficar igual a A, e AB vai ser igual a A. Certo? Isso me facilita. Ao invés de eu ter que escrever AB, eu escrevo só Azinho, quando eu for usar o comprimento do lado AB, por exemplo. E aqui que está o outro truque, porque BC vai ser igual a AD. Se eu chamasse aqui de X, sei lá, qualquer coisa de X, esse tamanho aqui teria que ser X menos A, porque eu já tenho uma parte que equivale a A. Então, ao invés de chamar esse tamanho de X, eu vou preferir chamar esse pedacinho aqui, BD, de B, e dizer que o segmento BC mede A mais B. Tá bom? E aí agora eu estou com todas as informações que estavam no enunciado na minha figura. E aí eu vou ter mais proximidade dessas informações para poder explorar a figura de maneira mais eficiente. Certo? Então agora eu não preciso mais dessa parte. O meu exercício passou a ser a figura e calcule alfa. Calcule o ângulo alfa. Certo? Essa figura, do jeito que ela está, ela dá muito pouca informação para a gente chegar até o ângulo alfa. E aí, como eu já falei em aulas anteriores, agora só com bastante criatividade a gente vai conseguir sair dessa sinuca aí. Uma coisa que salta logo aos olhos é essa igualdade de comprimentos aqui. Esse tamanho igual a esse tamanho. Tá? E acho que é isso que a gente vai ter que explorar para tentar resolver o problema. Uma primeira uma primeira tentativa poderia ser dividindo esse tamanho aqui em A e B. Tá? E tentar chamar esse tamanho aqui de B, né? Esse tamanho que resta aqui seria o A. Tá? E você teria aqui, por exemplo, esse triângulo aqui, ó. Né? B e B. Conseguiria achar esse ângulo aqui. Tá? Vou fazer só um esboço aqui, ó. Assim. Imagina que eu fizesse isso. Tá? Eu chamo esse tamanho aqui de B. Aqui já é B. Aqui é A. Aqui é A. Esse tamanho vai ficar igual a A. Mas se eu ligo daqui para cá, ó. É como aqui é 140. Não é isso? Como é 140? Faltam 40, então aqui é 20. E aqui é 20. Né? Se eu ligar agora daqui para cá, tá? Aqui é A e aqui é A. E esse ângulo aqui todo eu não sei. Ah, não. Mas esse pedacinho aqui é 40, né? 40. Então esse tamanho aqui vai ser 70. E esse daqui vai ser 70. Tá? E aí eu poderia começar explorando a minha figura por aí. Certo? Isso seria uma estratégia legal. O que eu vou usar de verdade para resolver o problema não vai ser isso. Embora, talvez, aqui possa ser um caminho alternativo. Tá? O que eu vou usar é o seguinte. Já que eu tenho esse segmento aqui, medindo A mais B, e esse segmento medindo A mais B, tá? Noto que o A mais B é um lado do triângulo isósceles que eu tenho. Tá? Então a minha estratégia vai ser pegar esse triângulo isósceles, esse triângulo isósceles que foi, que está aí desde o começo da minha figura, tá? Pegar esse triângulo isósceles e desenhar de novo, agora ele com base em AD. Tá? Ou melhor, desenhar um triângulo congruente a esse triângulo isósceles, tá? Só que com, ao invés de ter base BC, ele vai ter base AD. Tá? É... Pra isso eu vou traçar aqui meu triângulo novo. Desse jeito. Tá? Esse triângulo que eu desenhei não está... Está mais ou menos? Esse triângulo é congruente ao triângulo ABC. Tá? Já que ele é congruente ao triângulo ABC, esse lado aqui mede A mais B, esse ângulo todo tem que ser de 40, não é isso? Esse daqui tem que ser de 40, e esse ângulo vai medir 100. Além disso, esse comprimento aqui mede A e esse daqui mede A. Tá bom? Agora eu estou com o meu triângulo girado, né? Eu tirei ele daqui e encaixei ele no outro lado ali. Só que, como esse ângulo aqui é de 40, tá? E o ângulo todo é de 100, o ângulo que sobrou aqui, esse ângulo que sobrou é um ângulo de 60 graus. Tá? E o ângulo de 60 graus é o ângulo interno do triângulo equilátero, tá? De cada um dos vértices do triângulo equilátero. É, e eu tenho aqui o ângulo de 60 graus e um triângulo isósceles. Bom, peraí. O triângulo isósceles tem ângulo do vértice de 60 graus, para completar 180, falta 120, eu vou distribuir isso entre os outros dois, de forma que esse daqui vai valer 60, e esse ângulo todo também é de 60. Tá bom? E aí agora, meu triângulo, vou chamar esse ponto aqui de um ponto E. Tá? Agora meu triângulo A E C é equilátero. Tá? Porque ele tem os três ângulos de 60 graus. Tá? E aí agora, eu posso garantir que esse esse lado E C também mede A. Tá bom? É Note que o triângulo D E C é um triângulo isósceles, porque aqui mede A e aqui também mede A. E o ângulo do vértice é um ângulo de 160 graus. Para completar 180, falta 20, esse 20 vai ser distribuído igualmente aqui entre esses dois ângulos da base. Esse pedacinho mede 10, e esse pedacinho mede 10. Tá bom? E aí acaba o nosso problema, porque eu tenho que esse ângulo todo é de 60 graus e ele é igual a 40 mais alfa mais 10. Escrevendo aqui, eu tenho 40 graus mais alfa mais 10 graus é igual a 60 graus. Tá? E aí, tirando 50 dos dois lados, eu vou ter alfa igual a 10 graus. Que resolve o nosso problema. Tá bom? Sobre a solução desse problema, eu queria parar para conversar um pouco com vocês, porque, assim, é uma coisa que normalmente os alunos que estão começando na geometria já têm muita dificuldade sobre essa quando eu posso traçar uma linha. Será que se eu traçar essa linha, que tipo de propriedades eu posso embutir nessa linha? Será que existe uma regra sobre eu posso traçar esse tipo de linha, mas não posso traçar esse outro tipo de linha? E ainda? Quando eu traço uma linha como essa daqui, o que me garante, a não ser a experiência, que esse ponto que eu obtive o ponto E aqui, ele não está, por exemplo, no interior do triângulo? Esse medo é muito frequente nos alunos que estão começando a resolver o problema, e, assim, o que vale é que aqui eu fiz a solução do problema, mas antes de eu resolver esse problema, quando eu estava resolvendo esse problema de verdade, eu fiz um monte de rascunhos, agora eu já sabia onde as coisas iriam ficar direitinho, mas, provavelmente, quando eu estava resolvendo lá o meu problema, eu tinha aqui o meu triângulo, e, por exemplo, quando eu fui rodar esse triângulo para cá, por que o meu ângulo E não está aqui? Eu fiz o meu rascunho, aí, quando eu fui traçado aqui para cá, eu vi que esse ângulo aqui ia mediar, esse aqui mediar, esse aqui ia mediar de 60 graus, quando eu desenhei para cá, o que acontece? Um triângulo equilátero, esse ângulo, por exemplo, aqui seria um ângulo de 60 graus, só que, esse ângulo todo era 40, então, mesmo que eu tenha feito meu esboço errado, não tem problema nenhum, porque isso vai aparecer quando você for colocando as informações que você obteve com o traçado da sua figura, tá? Ah, poderia também o ponto E estar aqui, aí eu iria continuar explorando minha figura e ia chegar a uma figura incongruente, não ia, a realidade não ia estar bem representada ali, e isso é feito num rascunho, tá? Quando a gente resolve aqui o problema, ele já está na sua versão final, já com todas as linhas apagadas, todos os rabiscos que eu fiz foram apagados e eu já desenho ali do jeito que eu sei que vai resolver o meu problema, tá certo? Só que, você que está em casa e está começando a estudar geometria ainda, é importante fazer esses rascunhos e ver que eu não posso colocar o ponto E no interior do triângulo, nem no interior desse triângulozinho de baixo, tá? E você só vai chegar à conclusão se você traçar mesmo e for tentar colocar lá as informações. Quando você colocar as informações, você vai perceber ali coisas que são incompatíveis com a realidade, certo? Essa, esses rascunhos, tá? Eles fazem você aprender tanto quanto a resposta final do problema, tá? Na verdade, a resposta final do problema é só uma consequência de tudo que você aprendeu durante a resolução do problema, tá? E é por isso que é tão bacana resolver o problema. Você resolve o problema e aprende muito mais do que simplesmente encontrar um resultado aí, tá? Linhas auxiliares que aparecem no meio da resolução de problemas de geometria plano, tá? São muito comuns, tá? E é... Claro, não existe uma regra definida de que tipo de linha você vai traçar, mas existem linhas que têm propriedades que a gente pode buscar durante a resolução do problema, tá? Exatamente sobre essas linhas que a gente pretende falar aí na próxima aula que são as principais sevianas do triângulo, tá? Que vão ser a altura, a bissetriz interna, a bissetriz externa, a mediana e algumas outras. Tá bom? Até a próxima.